Bom dia a todos e todas, mais uma aula de história aqui do nosso curtinho Zé Luiz Soares, e o primeiro tema vai ser invasões. Esse título pode não ser muito comum se você pegar o livro de história, muitas vezes a gente vai encontrar descobrimento, mas um dos fatores mais importantes dessa aula é mostrar que o que houve aqui foi uma grande invasão, invasões europeias, no nosso continente americano, tanto por espanhóis, por portugueses, que foi o nosso caso, franceses, holandeses, ingleses, diversos países europeus vieram para cá, impondo sua mentalidade, impondo seu modo cruel e explorador de ser. No começo da aula vai ser dado pela Carol, que ela vai explicar o contexto histórico que se dá esse tipo de invasão, ou descobrimento, como você quiser chamar. Oi gente, bom dia, eu sou a Carol, essa é a minha primeira aula, então estou um pouco nervosa, se eu falar muito rápido vocês me avisam, que eu costumo fazer isso quando eu estou nervosa. Se vocês tiverem perguntas, quiserem interromper, falar alguma coisa, o chat está aí, ou pode destravar o microfone também, se tem a vontade. Bom, como o Thales falou, eu vou dar uma retomada aqui do contexto, né, a gente tem que lembrar ali do fim da Idade Média e a formação dos novos estados nacionais, eles estavam com esse projeto, então, de expansão dos territórios, expansão econômica, novos territórios, a lógica de acumulação de riquezas, então, eles queriam novos metais para explorar, enfim. E a Europa mesmo, ela tinha uma carência de várias coisas, né, então, a ideia de ir até às Índias para conseguir temperos, especiarias, até mesmo para conservar os alimentos, né, não só para temperar eles, era muito importante, né. Nesse contexto, Portugal e Espanha foram os primeiros estados que se formaram, então, eles já estavam um pouco mais à frente em uma questão marítima, militar, e eles têm uma localização privilegiada, né, eles ficam ali bem próximos da África, próximos do mar Mediterrâneo, então, eles já têm essa vantagem, digamos assim, sobre os outros países da Europa. Só que o mar Mediterrâneo, ele estava sob domínio político e econômico das cidades italianas. Então, Portugal queria chegar nas Índias, mas ele não conseguia fazer isso pelo mar Mediterrâneo, que fica ali no meinho, né. Então, ele tem essa ideia de contornar a África para poder chegar nas Índias, mas, obviamente, eles não têm muita noção de como fazer isso, então, eles vão tentando ele, né. Em 1415, então, lá atrás, né, Portugal conseguiu conquistar uma cidade no norte da África, que é a cidade de Celta. E ali, ela fica bem na pontinha que dá a entrada para o mar Mediterrâneo. Então, com isso, eles ficaram com o domínio de quem entra e sai do mar Mediterrâneo. E é a partir daí que eles se tornaram mais fortes, maritimamente falando, né, no controle da região, era uma região muito estratégica economicamente. E aí, eles começam a tentar contornar a África, só que é um continente muito grande, não tinha todas as tecnologias de hoje. Então, o processo todo é muito difícil, né, como eu falei. Começou lá em 1415, essa tentativa. Em paralelo a isso, eles foram tentando, durante todo o século XV, até o final do século XV, contornar a África para chegar nas Índias. Só que, em paralelo, o Cristóvão Colombo chegou na América. Lá no final do século XV, em 1492, eu acho. E isso causou uma confusão, né, na Europa, porque estava todo mundo ali querendo chegar nas Índias, por conta do comércio das especiarias. E aí, a Espanha deu esse movimento que ninguém estava esperando. Aí, Portugal ficou, nossa, estou aqui há um século inteiro, quase, tentando fazer isso aqui. E a Espanha conseguiu um novo território, que ninguém conhece. E aí, eles falaram, vou querer um pedaço desse território também, né. E aí, a gente tem que lembrar que tanto Portugal quanto Espanha eram países religiosos, católicos, né. E a Igreja Católica tinha o interesse de que ambos os países explorassem esse novo território, para expandir a fé católica, né. Quanto mais países católicos fizessem essa movimentação, seria mais interessante para a Igreja. Então, em 1493, com o Papa participando disso, Espanha e Portugal faziam um acordo sobre como dividir esse território. Aí, eu posso compartilhar a tela? Eu tenho isso? Tenho, né. Deixa eu ver. Ah, eu não sei mexer nesse negócio. Vocês estão vendo? Vai, peraí. Sim, sim. Sim, né? Tá, beleza. Então, aqui, em 1493, eu não sei se vocês veem o meu mouse, mas tem a primeira linha aqui, que tem, que tem, que tem, tipo, Bula Intercoetera, 1493. Foi o primeiro acordo que Espanha e Portugal fizeram com o Papa, né, com a participação do Papa. Que aí, esse acordo falava que todo o território sem léguas, a oeste de Cabo Verde, que tá aqui, né, aqui essa ilhazinha aqui da África, seria de Portugal, e o resto seria da Espanha. Como Portugal não tinha muita noção, eu falo, ah, beleza. Só que aí, logo em seguida, eles perceberam que aquilo só dava o oceano, né, não dava território pra eles. Então, logo no ano seguinte, eles formaram o segundo acordo, que é o Tratado de Tordesilhas, acho que esse é mais conhecido, né, por todo mundo, em 1494, que aí aumentou, das 100 léguas pra 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, aí, pegou essa faixa litorânea, né, não pegou todos, até o sul do Brasil hoje, né, mas pegou boa parte do litoral aqui, né, do Nordeste, enfim, até São Paulo também. Bom, então, aí, eu só queria mostrar pra vocês, pra ficar mais visual, isso já dá a... Eu não sei como vocês tiveram isso na escola, né, mas eu tinha na escola que a chegada de Portugal no Brasil teria sido acidental, né, que eles estavam tentando chegar nas Índias, e aí acabaram caindo aqui. Só de ter se tratado em 1494, a gente já consegue ver que isso não é verdade, né. A chegada de Portugal, que foi, sim, intencional, eles já tinham o território, né, entre aspas, possuíam esse território antes mesmo de conseguir chegar aqui. Então, essa versão que é contada de que ah, eles caíram aqui, não é verdade, né. Na verdade, foi algo que eles contaram pra tentar evitar conflitos com outros países que não fizeram parte do Tratado de Tordesilhas, porque eles ficaram lá só entre eles, Espanha, Portugal, e não incluíram o resto. Então, se os outros descobrissem, como descobriram depois, não iam gostar disso, como a França não gostou, tentou invadir aqui várias vezes, falou assim, olha, eu não reconheço esse acordo, eu não fiz parte desse acordo, e vocês simplesmente dividiram um território que não era de vocês, né. Então, aqui a gente já tem que também ver como a história é contada e por quem ela é contada, né, que foi como o Tales falou, descobrimento pra quem? No ponto de vista dos portugueses é um descobrimento, né, então, como que a história é contada pra gente? É do ponto de vista do colonizador, é um descobrimento pra eles, mas aqui já tinha, gente, então, pra quem tá aqui, a história é um pouco diferente, né, chegaram aqui e invadiram aqui, conquistaram, pode ser até uma conquista, se vocês quiserem usar esse termo, mas descobrimento é sempre do ponto de vista do europeu, né, então, eu acho que é isso que tem que ficar importante, assim, sobre esse contexto de como Portugal chegou aqui. Ô, Tales, você vai fazer agora a sua parte ou eu vou fazer toda a administração também? Pode prosseguir, pode prosseguir. Tá bom. Então, vamos lá. Então, lembrando que, como o Brasil era um projeto, né, de expansão econômica de Portugal, o objetivo aqui era encontrar riqueza, e riqueza pra eles era ouro, né, metal, prata, e eles não encontraram isso logo de cara, porque, pros índios, isso não era algo, eles até, alguns até tinham conhecimento, assim, mas não era algo da cultura indígena, como era dos aztecas, né, então, eles viram que os espanhóis conseguiram achar esse ouro bem mais rápido, e ficaram meio desinteressados com o Brasil, porque, pra eles, a riqueza era isso, e pros índios, não, pros indígenas, o povo nativo daqui tinha uma outra cultura, né, como Tales vai falar um pouco mais depois sobre a questão indígena, mas isso fez com que os portugueses não levassem tanto a sério essa colônia, e aí eles deixaram aqui pessoas pra explorarem a terra, né, conhecer, ver o que que tinha, eles não tinham noção do tamanho do Brasil, que é gigante, né, nem era desse tamanho, mas hoje, mas já era muito grande, eles não tinham noção disso, e deixaram aqui as pessoas, então, a gente fala que tem um primeiro período de 30 anos, que é um período pré-colonial, ainda nem é a colônia brasileira, e esse período é mais de exploração mesmo, pra conhecer o território, e aí é nesse período que também tem o pau-brasil, né, a extração do pau-brasil, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas ninguém nunca deve ter visto um pau-brasil, porque não tem mais aqui, né, eu vou até tentar compartilhar de novo, pra vocês verem um pau-brasil aqui, essa aqui é a árvore do pau-brasil, já plantou um? Enfim, a gente só vê, assim, em museu, né, em um local que tá, assim, cercado, porque, né, é um pau-brasil, não chega muito perto, porque é o único, né, o negócio da gente tem que ser único. Eu acho que é bom, porque onde eu morava, lá em Pernambuco, tipo, tinha pau-brasil, tipo, na frente da casa das pessoas. Sério? Nossa, que legal, porque eu nunca vi. Acho que é porque isso é só aqui, né, a gente, aqui, é uma cidade mais, tipo, sei lá, só tem um monte de casa, e um monte de construção, e um monte de negócio, assim, então, tipo, não tem muito mato. É. Sim, o pau-brasil por dentro, ele é vermelho. Vocês estão vendo a outra foto agora do... Não sei, mexer em... É, aí eu vou mostrar aqui o interior do pau-brasil, que é assim. Então, na verdade, é por conta desse interior do pau-brasil, né, que... Que foi muito interessante, porque ele era usado, então, para tintura, e para... para marcenaria também, né, e aí, como Portugal estava ali construindo navios, enfim, é... E o vermelho também era uma novidade lá na Europa, então, essa primeira extração foi muito importante, por causa disso, mas, assim, não chega nem perto do que depois veio a ser o açúcar e o ouro, né. E aí, o nome do pau-brasil é porque é um termo no latim, brasilis, é de cor de brasa, né. Então, ficou... Porque ele é muito vermelho no interior, ficou esse nome, e os indígenas chamavam essa árvore de ibirapitanga, que é a árvore vermelha. Então, esse nome ficou por isso. Mas, enfim, como o objetivo era de exploração, não tinha nenhum projeto, assim, de reflorestamento, ou nada do tipo, né. Então, logo, o pau-brasil ia acabar, como acabou, e... passaria para outros tipos de exploração, né, que a gente vai ver depois. Nesse tempo, a mão de obra era basicamente indígena, né, não tinha ainda a escravidão africana, e a relação era feita por escambo, né, que é a troca. Não era uma relação de escravidão, mas não quer dizer que não seja uma relação de exploração, né. E aí é aquilo que vocês provavelmente já conhecem, que é uma troca de objetos, que os europeus traziam, que não tinha aqui, que interessavam os indígenas, porque eles não tinham contato com isso, e aí, em troca, eles ofereciam uns serviços, né. Então, esse foi um período, assim, de conhecimento, né, da terra, que durou até 1530, mais ou menos. Depois disso, Portugal resolve que vai, sim, colonizar aqui o Brasil, e aí começa um período que a gente ficou conhecido como Capitanias Hereditárias. Então, ele vai de 1534 até 1548. Quando Portugal fala, ah, vou mesmo colonizar o Brasil, ele fala que não tem dinheiro para isso. Não sei se isso era verdade ou não, mas é o que é contado, e por isso eles meio que terceirizam essa colonização, né, eles transferem a responsabilidade dessa colonização brasileira para terceiros. Então, eles dividem aquele território lá que tinha, né, que é a faixa do litoral, em 15 partes, que depois viriam a ser alguns estados brasileiros, e eles colocam pessoas no poder de cada uma dessas partes, né. Então, são pessoas que são próximas do rei de Portugal, pessoas nobres, que são enviadas para cá para cuidar de uma dessas partes. A ideia é que cada uma dessas capitanias fosse independente entre si. E aí, para isso, os capitães tinham direitos e tinham deveres, mas eles deviam cuidar só da sua parte, né. Então, cada um podia ficar com uma parte do lucro, podia doar uma fazenda, um grande território para outras pessoas também. E eles, aí, começou que tinham o direito de escravizar os nativos. Então, foi aí que começou essa escravização dos nativos, né. E aí, também, a gente vê que a economia do Brasil, ela sempre foi pautada por grandes propriedades rurais. Nunca teve mini propriedades, né. Sempre foram grandes propriedades, latifúndios. E aí, tinham deveres também, que tinham que passar parte do lucro para Portugal. Não podia ficar com tudo, né. Eles também tinham a função de povoar a terra. Então, eles tinham que explorar, povoar, formar, realmente, uma sociedade aqui, né. Só que esse sistema, ele não funcionou muito bem na prática, porque, como as capitanias eram muito independentes entre si, elas não se comunicavam muito. Além disso, estava tendo as invasões francesas. Eles estavam contrabandeando, né, com a pirataria, saqueando navios. Enfim, muita coisa acontecendo, que fez com que não desse muito certo esse sistema. E os próprios capitães não... Às vezes, abandonavam as capitanias, e eram terras muito grandes. Então, ficou uma coisa que não funcionou muito bem na prática. Durou até 1548, que foi quando Portugal falou assim, não, então, já que isso aqui não está funcionando, essa divisão, assim, dessa forma, dessa independência entre as capitanias, eu vou formar um governo geral. A divisão de 15 partes, ela ainda existia, mas uma única pessoa, que era a mando do rei de Portugal, era responsável por todo o território. Então, era uma grande centralização da administração da colônia, em uma pessoa só. Claro que tinha outros cargos aí, né, tinha cargos como se fossem, hoje, os nossos ministros, né, então tinha o Vidor Mor, que era o cara que cuidava da justiça, o Provedor Mor, que era da fiscalização, e o Capitão Mor, que era da defesa territorial, né, para proteger contra invasões, enfim. Então, eles tinham aí esses cargos, que é como se fossem ministros, assim, mas as funções estavam concentradas, centralizadas no governador geral, que tinha aí a missão de explorar a terra, povoar a terra, e evitar todas as invasões estrangeiras, né, principalmente francesas. E os franceses estavam ali, no Rio de Janeiro, muito fortes, porque eles criavam até alianças, muitas vezes, com os próprios nativos, contra os portugueses, porque, na visão dos indígenas, os portugueses estavam aqui, e os franceses poderiam ser aliados, né, muitas vezes, militares mesmo. Então, aí, a gente tem o governo geral. O primeiro governador geral chamou Tomé de Souza, e foi com ele que chegaram os jesuítas aqui no Brasil. Foi isso que fez com que o Brasil se tornasse uma colônia católica, né, oficialmente católica. E aí, a gente precisa aqui também entender por que que os jesuítas vieram pra cá, né? Na intenção, obviamente, de catequizar os nativos. E isso foi uma tentativa, na verdade, uma resposta às reformas religiosas que tinham acontecido na Europa de Lutero e de Calvino, que a gente já viu aqui também no cursinho. porque eles perderam muitos fiéis com isso. Então, essa tentativa de vir pra cá e catequizar aqui era de conseguir mais fiéis, né? E aí, é que começam a surgir também as primeiras cidades que a gente tem hoje, né? O primeiro colégio jesuíta foi o de Salvador, que foi nesse primeiro governo geral. E em volta desse colégio que foi surgindo a cidade. No próximo, no outro governo, que foi o do Duarte de Souza, teve o segundo colégio, que foi o Pátio do Colégio, que a gente tem aqui em São Paulo. E em volta do Pátio do Colégio também é que começou a surgir a vila de São Paulo, né? Até hoje, muitas coisas importantes estão lá no centro, né? O fórum, o tribunal, enfim, tem muitas coisas lá no centro até hoje. Só que com essa catequização começou a surgir também um conflito entre os colonizadores e os jesuítas, porque os jesuítas estavam com esse objetivo de catequizar, ensinar, passar conhecimento, enfim. E os colonizadores, por óbvio, queriam utilizar os nativos como mão de obra, né? Então, começou também a surgir um pouco esse conflito entre os jesuítas e os colonizadores. E no último, no último, o governo geral que foi o de Mensah, começam a pensar em alternativas para apaziguar essa questão com os jesuítas. Nisso, entre várias outras questões, também entra a escravidão africana, né? Para substituir a mão de obra indígena pela africana, que a gente vai ver em outra oportunidade, mas que foi nesse contexto, assim, que veio a ideia, também, de trazer os africanos para cá, além deles terem, enfim, conhecimento de plantar cana de açúcar e tudo mais. E aí, nesse último governo, também, que teve a expulsão definitiva dos franceses que estavam ali no Rio de Janeiro. Então, eles estavam lá, fizeram alianças com os indígenas, que eram os tomoios, se eu não me engano, e conseguiram, mas aí eles conseguiram expulsar esses franceses de lá, mas é importante falar que esses franceses, eles não desistiram fácil, né? Eles foram subindo, subindo, ficaram um pouco no Nordeste, até que eles ficaram na região que hoje é a Guiama Francesa, que ainda é um território francês, né? Então, eles não desistiram mesmo de tentar ficar com o território daqui, mas foram muitas invasões, foram em saqueamentos dos navios pelos piratas, que eram contratados pelo governo francês para saquear os navios daqui, enfim. E eu acho que da parte de administração era mais ou menos isso que eu tinha para falar, tá? Muito bem. Agora, o que eu julgo mais importante da aula de hoje. Pelo momento atual, pela tentativa de ressurgimento e de, como eu posso dizer assim, de uma manifestação humanística da questão indígena. A Carol muito bem expôs a estrutura que o Portugal emplacou, toda a sua indústria marítmica, todas as empresas que fazia, a dificuldade que foi para vir aqui para o Brasil. Pessoal, pensa só o que que era você pegar um navio em 1500 e atravessar todo o Oceano Atlântico. Era uma coisa que custava muito caro, era muito forte. e, não raras vezes, a maioria desses navios naufragava, era um custo muito alto. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os indígenas. Por que que tem esse nome de índio? Porque, inicialmente, Cristóvão Colombo queria chegar às índias, não pelo caminho que Portugal fazia, porque o Portugal tinha o périplo do continente africano. Começou lá, aí teve diversas conquistas, né, a Carol até falou, primeiro você passa o cabo do bojador, depois o cabo das tormentas, a gente vai ter isso em Fernando Pessoa, nós vamos ter em Camões, Fernando Pessoa fala, tem aquele verso do mar português, ó Portugal, ó mar salgado, quanto de teu sal não são lágrimas de Portugal. Valeu a pena? tudo vale a pena se a alma não é pequena, quem quiser ir além da dor tem que passar do bojador. Bojador era esse cabo que Portugal foi conquistando aos poucos. O cabo das tormentas nós vamos encontrar nos luzidas. Precisamos ter a noção da magnitude que foi a navegação portuguesa. E essa magnitude deu a Portugal o posto de país mais poderoso do mundo. Ele era a maior potência. e isso explica o modo como tratou o Brasil nos primeiros momentos. Só retomando, como Portugal tinha esse domínio do péripro africano, que o Stavon Colombo pensou o seguinte, eu vou chegar às Índias de uma maneira diferente. Eu vou navegar a oeste e dar a volta no globo e chegar às Índias. Só não sabia que tinha uma América no meio do caminho. e também foi um cálculo muito mal feito porque você imagina a distância que você tem que estar do globo todo. Era muita coisa. Mas eles chegaram na América, que tem esse nome porque teve um outro descobridor que se chamava Américo Vespúcio e começaram a achar que tinham chegado às Índias. E logo em seguida perceberam que não eram. Mas aí ficou esse nome de Índios. E os Índios da América nós chamamos de Ameríndios. Pois bem, quando chegaram aqui eles viram uma sociedade que já era complexa, que já é destratificada. E toda essa complexidade dessas tribos indígenas foi o que fez com que Portugal conseguisse adentrar nelas e ficar durante algum período construindo uma espécie de dominação sem que os Índios percebessem. E aí você pode pensar aí mas como que o Índio não percebia? Ele era bobo? Ele era burro? De forma alguma. O europeu ele tem esse etos ele tem esse que dominador de colocar no outro uma perspectiva sua seja negativa seja positiva. O europeu o português tinha o costume de não imaginar um senhor trabalhar um fidalgo trabalhar para eles tinham servos eles escravizavam as pessoas na África eles não conseguiam ter essa ideia de que poderiam chegar em algum local e coexistir com o povo que lá habitava tinha que haver uma imposição de sua religião de seu pensar dos seus modos de produção como que os índios encaravam isso? De uma forma totalmente distinta veja havia uma série de tribos indígenas complexas sociedades complexas aqui na América do Sul a gente tinha os Tupi também conhecidos como Tupi Nabás a gente tinha a Nomame a gente tinha Guarani a gente tinha os os Tamoios eles tinham diversos tribos indígenas que também tinham contato com outras tribos que não são essas do Brasil com os Andes os Tupi Guarani que são que a gente mais tem o contato eles tinham o um domínio de uma parcela de terra que eles reivindicavam contra os Andinos os Andinos são os que ficam nos Andes no Peru no Chile então a gente tinha os índios na Argentina a gente tinha os índios na Bolívia todos esses índios e eles coexistiam existia uma coisa que chamava alteridade que é essa capacidade de conviver com outros povos quando chegam os europeus e não chegam em grande escala pelo menos os portugueses os índios pensem bem o que eles fizeram reparem os índios tratavam dos portugueses que chegavam doentes chegavam com fome chegavam com escorbuto que é uma doença que se dá por ausência de vitamina C os índios ensinavam os europeus a comer porque eles não sabiam que o caju era fruta eles não sabiam como comer eles davam a caça eles tratavam Deus Ribeiro fala que os índios chegavam aqui fedendo estavam podres o que os índios faziam tratavam deles porque os índios embora fossem povos guerreiros que sustentassem as suas tribos que reivindicassem locais onde ficavam eles eram povos que conseguiam ver uma diferença entre outros e coexistir eles coexistiam durante algum período até que os índios perceberam que os europeus estavam em guerra em uma dominação porque vejam os índios ajudavam os europeus que aqui chegavam e recebiam alguns presentes em troca aposto que vocês já ouviram que a gente dava pau o Brasil e o índio recebia espelho recebia pano não é dessa forma que a história se deu isso tem que ficar bem claro o que acontecia é que os índios tentavam compreender que tipo de pessoas eram aquelas que estavam vindo se eram divindades se eram pessoas que tinham as mesmas deficiências as mesmas honras as mesmas necessidades eles tentavam descobrir que povo era aquele que se aproximava como faziam com os povos andinos como faziam com o pessoal da Patagônia então eles enxergavam no outro um tipo de ser humano que eles precisavam compreender os europeus enxergavam nos índios um tipo de ser humano que eles deviam dizimar que eles deviam escravizar dominar e foi mais ou menos o que aconteceu podemos dizer que 75% da América foi dizimada isso foi um genocídio e talvez o maior holocausto que a gente já teve na história da humanidade eles chegaram aqui e nessa coexistência nessa co-habitação começaram a escravizar os índios agora pense você se o europeu demorou milhares de anos para criar uma estrutura em que justificasse que uma pessoa trabalhasse para a outra estamos tratando aqui de feudalismo estamos tratando aqui vamos relembrar a aula de feudalismo pessoal por que que o tal do servo trabalhava de graça para o senhor feudal porque existia uma doutrina uma questão católica que dizia que os povos deviam representar as suas ações perante Deus e Deus tinha designado que o clero reza a nobreza faz guerra e proteção e os servos trabalham milhares de anos de cultura europeia mil anos de religião católica para impor esse tipo de pensamento isso numa sociedade em que os pretéritos dessas do feudal do feudalismo que eram os romanos utilizavam mão de obra escrava então os europeus sustentavam um pensamento de milhares de anos em que uma pessoa poderia trabalhar para outra sem no entanto receber algo em troca veja quão gravoso é isso e não só sem receber algo em troca mas trabalhando além do que deveria para enriquecer cada vez mais os seus feudais ou os os donos dos escravos quando você chega em uma sociedade indígena que as pessoas tem uma espécie de subsistência e elas só comem elas só caçam o que elas vão comer elas só desmatam o que elas vão construir você chegar e falar que essa pessoa tem que caçar além da conta e tem que desmatar cortar árvore colocar nos navios sem alguma justificativa é de extrema violência se você está numa aldeia indígena não há uma uma hierarquia não posso dizer que não há uma estratificação ou seja existiam camadas bem definidas no entanto essas camadas sociais elas não eram superiores às outras vou fazer um paralelo com a Europa de novo o clero e a nobreza estavam acima dos servos que era a maior parte da população o cacique ele nada mais é alguém que comanda mas ele não é superior ao outro ele só é aquela pessoa incumbida de tomar determinadas decisões nós tínhamos os sacerdotes que eu esqueci o nome agora qual o nome do sacerdote indígena tem o cacique e tem o gente me fugiu a cabeça é pagés será é possível sim é exatamente os pagés desculpa esse lápis eles eram responsáveis por fazer os rituais místicos e sacerdotais só que eles não eram superiores aos outros era dividido numa sociedade em que todos precisam de uma certa ordem e quando eu digo ordem não pense nessa ordem que a gente tem não que é simplesmente uma ordem no sentido de organização daquela sociedade todos precisam fazer os rituais todos precisam se alimentar todos precisam dormir todos precisam de uma oca então o trabalho era dividido entre as pessoas e uma não ficava mais importante da outra porque todos dependiam dos outros e se você tem a pessoa que trabalha por você só que você também trabalha pela pessoa o trabalho fica muito menor fica muito menos tempo três dias a semana você já caçava o que você tinha que caçar você construiu o que você tinha que construir um europeu chega falando você vai ter que trabalhar incansavelmente durante horas e entregar o que você trabalhou pra mim como que o índio vai aceitar isso e nós temos uma visão e digo temos no presente porque o nosso vice-presidente Hamilton Mourão disse que o índio é preguiçoso é indolente não não podemos falar isso os índios quando perceberam onde estavam eles já estavam em guerra tem um documentário brasileiro chama guerras do Brasil é obrigação de cada um que está vendo isso aqui de entrar e assistir os episódios de guerras do Brasil o primeiro tem como base essa questão indígena e tem um homem chamado Ailton Krenak que ele é magistral ele é brilhante e ele expõe toda essa situação de guerra que os povos indígenas foram levados durante toda sua existência eles ficaram em guerra desde que os europeus pisaram o pé porque não há outra palavra a não ser guerra você sabe o que os europeus faziam guerra biológica isso mesmo biológica eles pegavam pessoas doentes e colocavam entre as tribos indígenas nós não estamos vivendo um período da covid-19 essa gripe não é uma gripe não é uma gripezinha mas é uma espécie de gripe porque é uma coisa viral nós não temos os anticorpos ainda muitas pessoas falam assim mas a gente tem H1N1 e morrem pessoas nós temos isso morrem pessoas a questão é que essa é uma doença que nós não conhecemos e veja que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo por quê? porque nós não temos os anticorpos quando esse micro-organismo entra no nosso corpo ele nos vence os europeus tinham diversas doenças que já tinham anticorpos então se você passa uma doença para o outro você já tem os anticorpos ela não vai te afetar da mesma forma quando chegaram aqui na América dizimavam os povos então uma gripe matava a tribo toda a gente tem um relato de que 30 mil indígenas foram mortos de Varimba no Reconcavo Baiano 30 mil não dava para enterrar esses povos foram escravizados eles foram mortos eles foram dizimados seja por por pólvora seja por faca seja por doença então eles perceberam aquilo e se entenderam quanto guerra e veja só uma das figuras mais importantes da língua portuguesa é o padre Antônio Vieira nomeado por Fernando Pessoa o imperador da língua portuguesa um padre jesuíta e a missão dos jesuítas e divulgou esse termo missão era era específico porque o local onde os jesuítas trabalhavam eram chamados missões nós temos no sul do Brasil sete povos das missões que virou o Rio Grande do Sul mas eles tinham essa missão de catequizar os povos para salvá-los da condenação divina apresentar Deus para esses povos bárbaros veja eles tinham aqui a religião deles e os europeus encontraram motivos para fazer a guerra para fazer a dominação e os espanhóis na América espanhola não só catequizavam como diziam que os índios que os nativos tinham que trabalhar para os europeus para pagar aquela catequização então os índios eram escravizados e ainda tinham que agradecer de estarem sendo salvos perante o Deus católico perceba o cinismo perceba essa forma de dominação extremamente violenta e digo para vocês nós não sabemos por uma dificuldade de dados quantos indígenas moravam aqui existem estimativas que em todo território brasileiro tinha dois milhões de indígenas existem estimativas que só na Amazônia tinha cinco milhões é porque é muito tempo atrás nós não tínhamos registro só que existem dados que chegou a 95% de dizimação de um povo pessoal o que aconteceu aqui foi um crime aconteceu ou ainda acontece você sabe que durante a ditadura militar nós tivemos na na comissão da verdade que se chegou a mais ou menos 500 mortes de pessoas que foram torturadas de pessoas que foram mortas sabe quantos indígenas morreram? 8 mil 8 mil indígenas morreram durante a ditadura militar eles assassinavam ainda hoje pelo menos 150 índios são mortos por ano por conflito de terra então eles estão lá na terra que sempre deles foi e chega grileiros e chegam fazendeiros que clamam a terra ser deles e eles usam o canhão eles usam as armas e matam os índios a gente algumas semanas atrás eu dei uma aula com uma militante indígena cujo nome não lembro mas eu vou passar para vocês e ela falou uma coisa que é muito interessante não é dar voz aos indígenas é parar de silenciar eles têm voz sim eles têm cultura sim o que nós não podemos é achar que agora nós vamos dar a voz a eles nós temos que parar de calá-los de matá-los e todos aqui somos culpados essa descendência indígena teve uma uma pesquisa recente que mostra que o DNA ele está concentrado na parcela masculina você sabe que na parcela feminina você sabe o que isso quer dizer as professoras de biologia que já vi que entraram podem explicar melhor depois que toda a estrutura social que se desenvolveu de miscigenação brasileira deu-se na base do estupro de indígenas e de escravas a cultura indígena ela foi para o saco quase não existe então a primeira aula espero que vocês tratem como invasão não mais descobrimento nós temos basta ver a aula de semana passada de romantismo o indianismo da primeira fase do romantismo nós temos o Guarani de Zé de Adancar nós temos Iracema são apresentações bizarras dos indígenas e digo mais para encerrar a aula os documentos que nós temos das populações indígenas são totalmente enviesados ideologicamente pelos europeus e uma das primeiras cartas que estão dizendo sobre os povos sempre falavam do território como algo maravilhoso que aqui tudo que se planta dá que aqui não se morre de frio nem de calor que é uma terra maravilhosa só que os povos que se defendiam eram retratados como bárbaros existia um momento em que os portugueses começaram a dizer que existia um grande satã que impedia o avanço deles sobre o território brasileiro sabe quem era esse satã? os indígenas que não mais ficavam no litoral que vinham para o sertão para se defender e impediam que os portugueses entrassem tem uma carta que diz que a língua deles embora o rudimentar e era uniforme a língua viu pessoal quase todos falavam uma língua bem parecida não tinha três letras que era F R e L e portanto não tem lei rei e fé sem rei sem lei e sem fé não dá para existir uma civilização pro europeu então ele veio aqui e destruiu destruiu e digo para vocês a população indígena começou a elevar começou a elevar a população indígena ou seja ela sempre decaiu só no fim do século XXI no século XX passagem para o século XXI e digo que já estão caindo de novo porque nós temos um presidente da república que impediu que água e suprimentos fossem levados às tribos indígenas o Supremo Tribunal Federal impediu essa ação do presidente a aula de hoje ela muito mais do que uma organização administrativa que a Carol muito bem expôs que Portugal diante de guerras que ele teve teve diversos problemas no Marrocos e na África teve que se voltar ao Brasil que estava sendo dominado porque a França veio aqui no Rio de Janeiro fez a França Antártica e depois a França foi no Maranhão São Luís uma capital que foi fundada pelo francês e depois foi expulsa e chegou lá na Guiana Francesa para ficar com o território aqui eles não se importavam tanto não e os indígenas permitiram que as pessoas ficassem aqui porque eles tentaram compreender tentaram entender que tipo de pessoa era aquela que estava vindo enquanto os portugueses só queriam destruí-los e foi o que fizeram relatos do século XVII mostram que estavam falando o seguinte a gente exagerou a gente matou gente demais tanto que a gente não tem mais população nesses locais mão de obra africana que vem existem países e agora não falo do caso de Portugal na América Central que foram tão dizimados que a população no local quase não existe mais foram quase todos repovoados então é isso a nossa história é de assassinato a nossa história é de exploração é a nossa história é de guerra os índios estão em guerra até hoje e não cabe a gente ficar com cinismo não cabe a gente não tomar uma posição ou nós somos favoráveis a eles ou nós somos favoráveis a toda essa exploração e esse genocídio eu tenho aqui uma camiseta que é Tupi or not Tupi que eu comprei na internet que eu achei legal que é do manifesto antropofágico como é as professoras de biologia já estão aqui e devem me odiar porque eu sempre pôr um pouquinho das aulas deles eu vou falar sobre esse tema no modernismo do Uzo de Andrade eu vou explicar um pouco desses rituais indígenas na aula de hoje foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado e fica esse alerta assistam guerras no Brasil leiam sobre esse tema está havendo uma tentativa uma tratativa de reescrever essa história o Marcos que eu já vi que não está aí hoje mas ele mandou um dia para mim e falou assim professor me fala mais ou menos como foi a relação dos indígenas com os portugueses porque eu acabei de ver um documentário do Brasil Paralelo que fala que não foi bem assim é isso que eles estão tentando fazer hoje em dia viu pessoal estão jogando dinheiro em canais que mostram que foi passivo que os portugueses fizeram bem aos indígenas olha se acabar com quase toda a população é fazer bem eu já não sei mais o que é fazer mal